Vem uma mina no face cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Mas eu sou MC Luizinho e não dou ideia torta Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Bem cheio de pop meloso, pensando que tu me engana O DJ foi que falou, que você é uma malandra Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Vem uma mina no face cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Mas eu sou MC Luizinho e não dou ideia torta Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá viva eu dou MJ Vem cheio de pop meloso, pensando que tu me engana O DJ foi que falou, que você é uma malandra Rosa dou pra que tá morta, pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá viva eu dou MJ Rosa dou pra que tá viva eu dou MJ Ei, malandra! Ei, malandra! Ei, malandra! Ei, malandra! Ei, malandra! Pra mim você é o mais pica danado!